Outro personagem que me impressionou bastante, eu vou sair um pouco do óbvio, eu podia falar do Carlos, do Hélio, mas foi uma figura que ficou um pouco esquecida e que foi para mim fundamental para a formação do Jiu-Jitsu no começo dos anos 30, Jorge Grace. Jorge Grace também me impressiona bastante pela personalidade dele, talvez até pela personalidade dele, talvez tenha influenciado muito na carreira dele, na trajetória dele no Jiu-Jitsu, talvez tenha menos sucesso, vamos dizer assim, do que, por exemplo, o Hélio, mas isso porque também ele era um cara de... altos e baixos, ele fazia coisas incríveis e, de repente, fazia umas coisas que ninguém entendia, mas isso, ele foi um personagem extremamente importante nessa informação, lutava contra qualquer um, não escolhia luta, não escolhia lutador, enfrentava qualquer um de qualquer tamanho, então o Jorge Grace é uma figura que eu destaco, digamos assim, nessa... Como eu falei, podia falar do Carlos ou do Hélio, mas o Jorge talvez até como um fator, digamos, de fazer justiça também a um Grace que ficou meio esquecido, o Jorge. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL